Bem-vindo ao canal Minha Ferramenta LC Ferragens. Neste vídeo eu vou dar a dica para você como escolher o tamanho da esmerilhadeira, de acordo com o material que você vai cortar, a profundidade de corte e a rotação necessária, ideal para o seu trabalho. A esmerilhadeira mais comum utilizada é a de 4,5 polegadas. Este disco de 4,5 polegadas tem um diâmetro de aproximadamente 11,5 centímetros. Este outro modelo é de 5 polegadas, que dá 12,5 centímetros. Depois tem as esmerilhadeiras grandes, de 7 polegadas, aproximadamente 18 centímetros, e a de 9 polegadas, aproximadamente 23 centímetros de diâmetro. Bem-vindo, bom, vamos citar aqui algumas diferenças importantes. O tamanho do disco tem a ver com a rotação de trabalho também e com a profundidade de corte. Então vamos fazer um comparativo. O disco de 4,5 polegadas, nesta esmerilhadeira, tem uma profundidade de corte de aproximadamente 36 milímetros. O disco de 5 polegadas tem uma capacidade de corte de aproximadamente 41 milímetros. Então existe uma diferença a maior para a de 5 polegadas. Você tem uma capacidade de corte maior. Quanto à rotação, de 4,5 polegadas, a máquina costuma girar em torno de 11, 12 mil RPM. Esse disco da Tirolite, ele suporta uma rotação máxima de 13.300 RPM. Então, qual é a dica? A rotação máxima do disco precisa ser sempre maior do que a rotação de trabalho da máquina. Porque assim não existe risco de acidente de trabalho, o risco diminui, por quebra por excesso de rotação. Nesse caso, está legal. A máquina gira com 11.500 RPM e o disco 13.300 RPM. Então o kit está bem balanceado. Essa outra esmerilhadeira, a bateria da Makita, Ela trabalha com um disco de 5 polegadas e ela tem uma rotação média, máxima, de 8.500 RPM. E o disco trabalha com uma rotação máxima de 12.000 RPM. Então, no mesmo caso, o conjunto está bem equilibrado. Porque a rotação do disco tem uma capacidade maior do que a rotação da máquina. Desse modo, o risco de acidente está bem reduzido, bem diminuído, por quebra por excesso de rotação. A máquina de 7 polegadas, ela funciona com uma rotação de 8.500 RPM. Esse disco que está nela, trabalha com uma rotação máxima de 8.660 RPM. Então o conjunto está legal. Certo? Esse modelo de 9 polegadas, trabalha com 6.500 RPM. E o disco trabalha com 6.700 RPM. Então, esses conjuntos estão bem equilibrados. Na relação entre a rotação da máquina ser menor do que a rotação do disco. Está bem? Por questão de segurança. Outro detalhe importante sobre rotação é o seguinte. Às vezes o usuário quer trocar o disco com o tamanho da máquina. Por exemplo, eu tenho um disco de 7 polegadas e quero usar na máquina de 9 polegadas. Posso fazer isso? Vamos lá. O disco de 7, então, ele gira com 8.500. Você vai usar numa máquina que gira com 6.500? Você pode utilizar. Agora, você utilizar um disco de 9 polegadas, que gira com uma rotação de 6.600 RPM, numa máquina que gira com 8.500 RPM, se você utilizar um disco de 9 na máquina de 7, você vai estar excedendo a rotação máxima do disco. Isso não é bom. Assim como você usar um disco de 5 polegadas na máquina de 4,5 polegadas. Apesar que, nesse caso, a diferença de rotação é bem pequena e, geralmente, os discos cabem nas duas máquinas. Exceto que não tem como você utilizar um disco de 5 polegadas na máquina de 4,5 polegadas, porque a capa de proteção não vai suportar o diâmetro. Vai pegar aqui dentro. Outra dica de segurança, pessoal, que tem a ver, é o usuário sempre utilizar a capa de proteção. Às vezes, pelo tamanho do disco, a pessoa faz a opção de tirar a capa de proteção. Até para aumentar a profundidade de corte, em alguns casos. Mas, você remover a capa de proteção e usar esmerilhadeira não é recomendável, porque existe um risco muito alto de acidente. Uma outra dica sobre o tamanho do disco e o tamanho da máquina tem a ver com a profundidade de corte. Vou citar um exemplo aqui. Vamos supor que essa base é o material que eu vou fazer o corte. Essa esmerilhadeira vai atingir essa capacidade de corte, de 36 milímetros aproximadamente. Então, se nós formos comparar a capacidade de 4,5, 36 milímetros, a de 5 polegadas, 40, 41 milímetros, na de 5 polegadas você tem uma capacidade de corte maior. A de 7 polegadas, ela trabalha com uma capacidade de corte aproximada de 46 milímetros. A esmerilhadeira grande, tanto a de 7 como a de 9, é muito usada em trabalhos industriais, em trabalhos de serralheria, em trabalhos de fundição, de manutenção industrial. Além de uma capacidade de corte maior, que corta peças de diâmetro maior, você também consegue uma potência maior. Com isso, você consegue uma velocidade de corte e um rendimento de trabalho maior do que as esmerilhadeiras de 4,5 polegadas ou de 5 polegadas. Porém, os tamanhos menores é o ideal para serviços repetitivos, serviços de pequeno porte, justamente por serem mais leve, mais compacta e bem mais maleável. Pessoal, essa é a dica de hoje. Como escolher a rotação, ou como escolher o tamanho da máquina em relação à profundidade de corte, a rotação e o trabalho que você vai executar no seu trabalho. Tá bem? Gostou dessas dicas? Então se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos e ative o sininho de notificações. Esses produtos você encontra na nossa loja virtual lcferragens.com.br Faça o seu pedido pelo nosso Televendas, 14 35 22 24 12. LC Ferragens, facilitando a sua vida. E aí